Todos ainda estamos sofrendo bastante, todos, a população, um grande choque deste crime bárbaro que aconteceu ontem com esta garota de 20 anos. Uma garota pariu cedo, aos 13 anos de idade, um relacionamento conturbado que terminou ontem uma tragédia. Daqui a pouco, Aline Aragão vai trazer uma atualização sobre este fato. O pai desta mulher já reconheceu o corpo aqui no Instituto Médico Legal. As informações que nós temos é que a sua irmã e a sua filha que estavam aqui com elas já foram para o interior, não do nosso estado, eles moram num outro estado. Nós vamos ter todos os detalhes daqui a pouco, tá? Nós começamos com estas imagens e eu gostaria de já começar colocando a imagem do suspeito, mano. Nós temos a imagem do suspeito, eu sei que nós vamos mostrar. Olha a imagem aí, do suspeito, porque ele continua foragido. Eu vi que nós temos umas imagens que Aline mostrou no balanço geral da bicicleta. Essa imagem aí, frisa esta imagem aí na tela. Deixa a imagem dele na tela. É esse o suspeito, a polícia está à procura deste homem, acusado de matar esta jovem de 20 anos. Já já, Aline Aragão vai nos atualizar sobre este fato. Uma hora, mais 12 minutos em Aracaju. Sergipe, o programa do povão está no ar. Confira os nossos principais destaques hoje. Bandidos que assaltaram estudantes no bairro Jardim são presos em Aracaju. Em Nossa Senhora da Glória, a polícia fez operação e prende casal que entregava drogas de vários tipos na região. E ainda, paróquia em Nossa Senhora Aparecida é alvo de arrombamento. Até as vestes usadas por bispos foram levadas. Tudo isso e muito mais você vai assistir agora no nosso Tolerância Zero. Hein, Scooby-Doo? Diga aí, meu amigo. Diga aí a força que nós temos que desprender todos os dias, né? Igreja não tem local. Não tem local. Hoje tem sossego. Não tem localidade hoje que tenha sossego. Não tem. Esta é a realidade nua e crua que nós estamos vivendo. Levaram até as roupas do padre, meu irmão. Levaram até as roupas do padre. É a batida do padre. Os caras levaram. Pronto. Você vai ver daqui a pouco nesta matéria. É insegurança. Nós estamos vivendo num estado de insegurança. Uma e quatorze agora. Imagens da Câmara de Segurança flagram o autor de feminicídio. Este elemento que nós mostramos agora há pouco. Aline Aragão vai trazer mais detalhes. Caroline Vitória, a moça que nós mostramos de 20 anos, saiu de casa com 13. Teve a filha de 6 anos com 14 anos. E o suspeito é este homem que nós mostramos as imagens. E vamos continuar reprisando até a polícia encontrá-lo. Joel Sebastião Júnior. Aline vai nos atualizar neste momento. Coloca Aline no ar. Olá, boa tarde. Pois é, infelizmente a gente precisa trazer informações sobre casos lamentáveis, como é o crime de feminicídio. Desde ontem, o jornalismo da TV Atalaia tem acompanhado o caso da jovem Caroline Vitória Soares de Souza, que tinha 20 anos e entra aí para a estatística como mais uma vítima. A 15ª vítima de feminicídio aqui em nosso estado somente este ano. Um crime lamentável. Ela foi morta em frente, na presença da filha de apenas 6 anos. A Caroline, que foi mãe jovem, ela engravidou aos 13 anos, teve a filha aos 14. Hoje a filha tem 6 anos de idade e presenciou essa cena bárbara, brutal, do pai matando a própria mãe. Hoje nós tivemos acesso a um vídeo. A gente tem esse vídeo aí que mostra o momento exato em que o Sebastião, Joel Sebastião Júnior, ele passa pela rua, já que ele fugiu a pé, ele pulou o muro da casa para fugir. E lá na frente ele encontra com um homem de bicicleta. A informação que eu obtive no local com os vizinhos é de que esse homem estava no local de bicicleta, passando pela rua. O Júnior, como é conhecido o Júnior, o Joel Júnior, ele se aproxima, diz que sofreu um assalto, tinha sido agredido para justificar o sangue e aí pede uma carona, pede ajuda. Ele monta na bicicleta e sai com esse homem. A imagem mostra exatamente isso. Ele passa, mostra somente os pés, a imagem não tem muita qualidade, mas em seguida a gente consegue ver quando dois homens passam em uma bicicleta. ainda de acordo com as informações desse homem, que ele informou lá para os vizinhos, que o Júnior, no caminho, o homem da bicicleta sugere, vamos para a delegacia. Ele diz, não, não quero ir para a delegacia, me deixe aqui mesmo. E ele é deixado então naquela região ali, próxima à maré, próxima à ponte do Rio do Sal. Um local bastante conhecido, bastante conhecido pela polícia, porque muitos criminosos fogem para aquela região, a região de Mangue, de Matagal, ainda de acordo com informações das pessoas lá que moram na região, um chinelo com sangue foi encontrado no local, às margens do Matagal, às margens do Mangue. A suspeita é que seja então o calçado deixado pelo Joel Júnior. Ainda sobre a Vitória, como era conhecida, a Caroline Vitória, conhecida pela vizinhança como Vitória, o corpo foi retirado hoje do Instituto Médico Legal. O pai dela veio de Catende, lá em Pernambuco, município de Catende, onde ele reside, de onde a Vitória era natural, veio fazer o reconhecimento do corpo, mas não resistiu ali à emoção de ver a filha morta de forma brutal, passou mal, precisou ser hospitalizado ontem mesmo, mas hoje ele já recebeu alta, fez a liberação do corpo e seguiu com destino a Catende, em Pernambuco, onde o corpo será então sepultado. Olha, eu conversei com a Aline Aragão, a repórter, falei ontem aqui no programa, que ela foi uma das primeiras a chegar no local, durante muito tempo ela fez a confecção da matéria, produziu a matéria e depois teve a oportunidade de conversar com os vizinhos, ali também com o nosso Douglas Magalhães, que teve presente logo depois. Eu conversei com a Aline agora, nós estávamos na Ilha de Edição, realmente um nível muito, mas muito forte. A Aline diz que se emocionou várias vezes, conversando com esta garota de seis anos, em determinado momento ela parece não entender, e nós sabemos que isso aí é uma defesa do nosso próprio organismo, do nosso próprio cérebro, diante do grande trauma que ela viveu horas antes, mas a Aline diz que viveu um momento de impacto e de muita emoção. Quando vocês presenciam aqui a minha indignação, quando vocês presenciam aqui o momento que eu chego a pedir a Deus para não perder o controle, é em função desse sentimento que nós estamos vivenciando ao longo dos anos. A Aline narrou agora, é o 15º caso de feminicídio só este ano, oficialmente, oficialmente, o 15º caso. Imagine vocês na situação real que nós estamos vivendo dentro da nossa sociedade. É algo difícil e que nós temos que estar buscando sempre a ajuda das nossas autoridades. Eu mostrei para vocês aqui ontem, fiz relatos a vocês, da necessidade que nós temos de entender o que está acontecendo no nosso país. As decisões são tomadas nas esferas superiores. Se nós vivemos hoje esse flagelo no Brasil, se nós vivemos esta situação hoje de violência endêmica dentro do nosso país, isso não foi construído da noite para o dia. Isso foi construído no país ao longo de 40 anos. O que nós agora pedimos é que as autoridades policiais possam encontrar este homem. Ele deve estar escondido ali naquela região e a polícia vai encontrar logo, logo. Coloca a cara dele aí na tela. Pode colocar a cara dele na tela. Nós vamos fazer programas aqui todos os dias colocando a cara deste elemento acusado. Ele é acusado. 1h19 agora em Aracaju, Sergipe. Matou a Caroline Vitória de 20 anos na presença da sua filha. Esta é a foto atual dele. Ele está sem barba neste momento. Joel Sebastião Júnior. E nós vamos estar aqui torcendo e o jornalismo da TV Atalaia fazendo a cobertura para que ele possa ser encontrado o mais rápido possível. Eu vou revelar um detalhe para vocês agora. Terrível. Ele degolou a companheira. Ele degolou. O corte foi tão profundo na garganta desta garota de 20 anos que ele degolou a garota. Está aí. Você acredita que possa ter recuperação? Você acredita que um cara desse aí, ele é acusado, acusado, ele possa se recuperar socialmente? Hum? Alguém acredita? Está aqui. É o Sérgio dizendo que não. Ninguém acredita que um elemento como esse possa se recuperar. Mas nós vivemos num país onde uma jovem que esmagou a cabeça do seu pai e da sua mãe, vocês lembram? Eu estou falando do caso Suzane Von Richthofen. Esmagou a cabeça do pai e da mãe dormindo. Hoje ela está livre. Nós temos o caso da outra que cortou em picadinhos o companheiro dentro de casa. Do Ioc. Vocês lembram do caso? Hoje ela está livre. Eu estou falando agora de um terceiro caso. De um pai que pegou a sua própria filha, chegou na janela do apartamento e soltou a garota da janela do apartamento. Ele e a companheira. E os dois já estão em regime semiaberto. Vocês estão entendendo onde as coisas são construídas nesse país? Esse é o Brasil que nós vivemos hoje. Nós vamos ter que lutar muito e ter coragem. Coragem eu tenho para falar. Diante dos fatos. Ninguém vai me amedrontar. Ninguém... Se eu quiser desistir, eu desisto e vou embora. Vou para a beira da praia. No dia que eu quiser. Não tem problema nenhum. Mas enquanto eu estiver aqui, enquanto Deus me der a oportunidade de estar aqui exercendo o dom que ele me deu. Eu vou estar falando a verdade para vocês. Eu vou estar falando a verdade. 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 Tchau.